Palavras ao Tempo Sou filha da fé e da luz, das letras e das artes. Dessa fusão de forças vem a energia, as cores e o brilho que as gerações iluminam vidas, virtudes e valores. O princípio Nasci no céu da terra das palmeiras, na constelação de Tainá-Racan. Sou estrela guia de vidas e destinos, resplendor de sonhos e realizações. Mãe de artes e estrelas, iluminados pela luz do saber. E, onde há luz, há esperanças. Até mesmo em uma pandemia, qualquer boa notícia é sol em meio à tempestade. Como diz Riobaldo, em Grande Sertão, Veredas, qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura. Não conseguia dormir. Aqui é um descanso melhor. Nesta paz dos politistas. Você, o que tem? Não sei. Em um tempo de pandemia, recebi uma boa notícia. Estou na constelação das melhores estrelas do planeta. Ou melhor, entre as melhores instituições de educação superior do universo. Eu já sabia. Estava escrito nas estrelas e estava assim. Na pandemia, não havia motivos para celebrações. Por isso, irradiei a boa nova com alegria contida. É muita honra e felicidade juntas. Um brilho cintilante tomou conta da minha história. Vitória de gerações de técnicos, docentes e discentes. Do trabalho árduo, da integridade, inclusão e expansão. O meio. Inspirar pessoas é de minha natureza. Iluminar bons futuros também. Sou a luz e o brilho da educação. O brilho de quem ensina, inova, pesquisa e estende a mão. O brilho de quem capacita e transforma mundos. Carrego em meu corpo celeste as sábias palavras de um poeta. Um astro das palavras e dos amores. Filho da minha terra natal. A vida é combate. E eu combato o bom combate. Vivo para fazer pessoas brilharem. Por isso, sou essa estrela de primeira grandeza. As cores da cidade universitária e de mais oito centros de ciências sou eu. Estou pronta para todos os desafios. Aí na terra, como aqui no céu. Em mais de meio século de vida, sigo sempre aprendendo e ensinando uma nova lição. As principais delas, valorize o ensino público, fortaleça o SUS e as ciências e defenda o triunfo do conhecimento. Assim, uma estrela vai brilhar no seu caminho. E essa estrela sou eu. Sempre de portas abertas, aceito, acolho, dou assistência e celebro. Sou maior que coração de mãe, o segundo lar e a segunda família de muitos. Sigo um constante movimento. Atualmente, faço a maior transição energética da minha história, de forma sustentável. Defendo a igualdade de direitos e oportunidades. E encorajo corações e mentes. As palavras nunca e impossível não existem em meu vocabulário. Transformei mais de duzentas mil vidas pelo saber. E meus ensinamentos já ultrapassam fronteiras. Chegam aos lugares mais distantes. Para todos que precisam de oportunidades. Sou inclusiva, afirmativa, tradicional e tribal. Sou de todo mundo. E todo mundo me quer bem. Divido responsabilidades e diminuo diferenças. Sou democrática, multicolorida e plural. Defensora perpétua das leis da natureza e dos homens. Ando com os pés no Maranhão e a cabeça no mundo. Viajo pelo espaço no meu planetário da ciência e do firmamento. E tenho saúde para dar e atender à população. Sou uma estrela solitária. Alumio quem mais precisa. Estou preparada. Antecipo soluções. Cometas, asteroides, lixo espacial. Invasão de pragas e outras ameaças não me intimidam. Tá aí a pandemia para provar. Mas não quero guerra nas estrelas. Sou de paz. Sou da paz. Faço a política da boa vizinhança. E não entro em rota de colisão com ninguém. E quem faz política não faz guerra. Não fico parada no tempo. Faço artes, canto, dança. Pinto e dou aulas de cultura geral. Aprendi a trabalhar sob pressão atmosférica. Mas outro tipo de pressão e intolerância não aceito. Respeito é respeito. Não é não. E gentileza gera gentileza. Também não sou só trabalho. Adoro um baile de formatura. Honro a história e memória dos iluminados e das iluminadas que viraram estrelas. Quantas saudades. Quantas boas recordações. Quantas boas lembranças dos momentos vividos. São luzes eternas na minha órbita. Ah, estou sempre conectada e à frente do meu tempo. Tenho link na bio. Dou match, curto, compartilho, comento e dou até spoiler de pesquisas. E ainda de novos saberes e descobertas. Sou toda trabalhada no estudo e no amor. Sábia, sim. Dona da verdade? Não. Nem palmatória do mundo. Especialista no impossível. Trago até o diploma amado. De quatro a seis anos. Pelas minhas comunidades. Movo céus, terras e removo montanhas. Abro janelas de oportunidades. Sou resistência. Sou de todas as tribos e corações. Ah, vocês devem estar se perguntando. E quem é essa estrela de primeira grandeza que até agora não se apresentou? Em tudo o que faças, olha para o fim. Eu sou a Universidade Federal do Maranhão. Ou melhor, a UFMA. Há décadas oriento navegantes. Sou pouco seguro e a direção certa de vidas melhores. Dou asas para quem quer voar. Abrigo para quem quer acolhida. E cuidados para quem precisa. Que bom que você veio em minha direção. Fico feliz em abrir o seu coração. E transformar oportunidades e futuros. Transformar pessoas está em minha formação. Por isso, estou na constelação das melhores instituições de ensino superior do meu país e do mundo. Honra ao mérito. Parabéns, iluminadas e iluminados. UFMA. Essa estrela de primeira grandeza brilha em seu caminho. Em nosso caminho. Música 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 Música